Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Você é vergonha da profissão! O que é isso? A gente fãs está fazendo cagada atrás de cagada e parece que não aprende e faz mais cagada em cima disso. Sério cara, a notícia de hoje é revoltante porque a Bethesda perdeu a mão totalmente com a comunidade que gosta dos jogos dela. A gente está falando de Fallout 76, o jogo que lançou em 2018 extremamente quebrado, que poderia ser lançado totalmente como uma DLC do Fallout 4, porque até bugs do Fallout 4 foi transferido para o Fallout 76. Cara, falaram que não ia ter Pay to Win no Fallout 76 e depois de um tempo, 1, 2, 3, mudamos de ideia e agora vamos colocar Pay to Win sim, porque a gente precisa monetizar esse jogo. Então assim cara, lançaram agora uma assinatura de 650 reais anuais para você ter algumas coisas dentro do jogo que a comunidade muito quer. E eles falaram que não, vamos colocar isso de graça ou vamos cobrar por isso? Vamos, vamos cobrar por isso né. Então assim cara, é uma cagada atrás da outra. Eu não consigo entender como eu me surpreendo ainda, porque galera, quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje trago para vocês mais uma cagada monumental da Bethesda e com o Fallout 76. Vocês acreditam que a Bethesda baniu, baniu um cara, um jogador, um fã que estava simplesmente ajudando a melhorar o Fallout 76. Como se o jogo não precisasse de melhoras, como se uma ajuda não fosse bem-vinda, não é mesmo? E é isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu já te convido a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho para você receber sempre os nossos vídeos aqui do canal, beleza? Então vamos lá galera, a notícia de hoje é revoltante. Eu quero debater com vocês sobre esse jogador que foi banido. E é basicamente o seguinte, para vocês se situarem, eu estou aqui no fórum oficial do Fallout 76. E tem uma postagem de dois meses atrás que diz o seguinte, mapa76.com, um mapa interativo com dados de todos os itens do Fallout 76. Esse jogador chamado Underfine7196, e esse post tem 2.300 likes, tem 98% de votos aprovados, então é um post muito bom. Ele diz o que? Que ele é um dataminer, ele é um cara que mexe nos arquivos do jogo, essas pessoas que ficam procurando atualizações, skins novas, essas coisas de dentro do jogo. E ele faz isso há bastante tempo já. E com esse tempo ele construiu uma ferramenta para poder ajudar ele a encontrar itens dentro do jogo. Ele fez um mapa interativo, onde ele pode olhar e pegar esses itens, ir lá e coletar durante o jogo. E ele colocou online nesse site, mapa76.com, para todo mundo poder usar. Então ele criou uma ferramenta para a comunidade inteira poder ver exatamente onde estão os itens, para ficar mais fácil de você fazer o grind e coletar as coisas que você precisa para craftar e etc. Isso acontece geralmente nos jogos, as pessoas criam coisas para poder melhorar para a comunidade, para ter uma interação legal. Ele fala ainda que esse site, o trabalho está em andamento ainda, ele precisa mapear ainda os nomes, precisa de muito trabalho ainda. E é o que acontece galera? Mano, é ridículo. Saiu um post ontem, dia 8, no fórum oficial da Bethesda também, do Fallout 76, dizendo o seguinte, que a Bethesda baniu esse cara que criou esse mapa interativo, onde você podia achar todos os itens do Fallout 76. E também ela está recusando dar refound na sua assinatura de Fallout First. Cara, isso aqui é extremamente revoltante, porque você entrando no site do Mapa 76, você tem uma publicação aqui do dono falando o seguinte, Eu estou oficialmente encerrando todo o desenvolvimento e suporte para todas as minhas ferramentas relacionadas ao Fallout 76, os motivos pelos quais estão listados abaixo. E ele fez aqui uma postagem dizendo o porquê que ele está fechando o site, fechando esse mapa interativo, e o que a Bethesda fez com ele. Mano, olha só que ridículo. Na moral, eu estou revoltado com isso. A Bethesda baniu uma das minhas contas e não responde as minhas solicitações de suporte. Dediquei muito tempo e recurso a esse jogo e as ferramentas. Esse mapa é apenas uma das que eu tinha. Eu estou em um grupo de dataminers, os caras que procuram os dados do jogo, que encontram também bugs e exploits e relatam isso. Tipo, mostram para a Bethesda os problemas do jogo. E ele explica que, há cerca de um mês atrás, em um fórum, acabou vazando, cara, um exploit. E eles descobriram isso, eles testaram o exploit para garantir que era verdadeiro. E sabe o que eles fizeram? Eles denunciaram diretamente aos gerentes de comunidade da Bethesda. Então, eles levaram isso para a Bethesda para dizer, ó, galera, tem um bug aqui no jogo, vocês precisam consertar, a gente já testou, é verdade, existe, consertem lá. E sabe o que aconteceu? O que a Bethesda fez? Todas as contas que eles usaram para testar, para verificar esse bug, esse exploit no jogo, foram imediatamente banidas após eles terem relatado esses bugs para os gerentes de comunidade da Bethesda. Eles entraram em contato com o suporte para explicar que eles foram eles, né, que descobriram esses bugs e denunciaram, mas eles não tiveram respostas e isso já há muitas semanas. Então, você percebe como é nojento isso, cara. Pensa, você está no game, você encontra um bug, você manda um e-mail para a Bethesda dizendo que esse bug aconteceu com você, que esse exploit aconteceu com você, e você quer que eles arrumem e eles vão te dar um ban, porque você está ajudando o jogo. Olha só que incrível, cara. É disso que a Bethesda precisa, de pessoas que não querem ajudar você, né. E ele continua, ó. A minha solicitação também para cancelar minha inscrição no Fallout First e solicitar reembolso ficou sem resposta também. Para você que não sabe o que é o Fallout First, vou colocar na tela para vocês que é um serviço de assinatura da Bethesda que custa a bagatela de 600 reais, mais ou menos, por ano. Tem um desconto lá se você comprar o ano inteiro, acho que fica 400, mas mesmo assim, é ridículo o preço. Por um jogo pago, que já é 60 dólares, você tem que pagar ainda mais uma assinatura, né. E olha só o que você ganha. Você consegue jogar em um mundo privado exclusivo com 7 amigos. Você também tem uma caixa ilimitada para você guardar as suas coisas, seus itens. Você também tem o recebimento de 1.650 átomos por mês para usar no Atomic Shop. Se você pagar isso, você ganha uma skin também exclusiva de Ranger. Você também ganha ícones, emotes, para ser bem destacado no mundo, que você é um Fallout First. Então assim, cara, o preço é absurdo. Isso aqui é uma assinatura que não deveria ter, porque, né, isso aqui deveria estar de graça no jogo, porque é o que a galera pede. Muita gente pedia isso. Pô, a gente quer inventário ilimitado. E a Bethesda mentia, dizendo, ah, a gente não consegue fazer isso agora. Mas aí, quando é para pagar, vocês conseguem fazer, né. Mundos privados, tipo, vários jogos têm salas privadas, e aqui os caras estão cobrando para você ter uma sala privada. E aí o que acontece? O cara pediu o reembolso disso, da assinatura, porque ela veio totalmente cagada. A gente já fez um vídeo falando disso, que essa assinatura foi um fracasso total. Os itens que você botava nessa caixa ilimitada sumiam. Você estava perdendo os itens. O server privado, ele não era privado, porque qualquer um conseguia entrar no seu server. Mano, é um bagulho absurdo. Eu vou deixar o card aqui em cima, que se você quiser ver esses vídeos sobre a assinatura do Fallout, porque eu não vou citar todos os problemas que tem nesse vídeo. Então ele pediu para cancelar. E sabe o que aconteceu? A Bethesda não responde ele. O cara faz um texto aqui extremamente revoltado, até xingando a Bethesda. E, mano, com toda razão, velho. Tipo, os caras estão pegando um dinheiro, fazendo uma propaganda enganosa, dizendo que você vai ter um server privado e não é. Mano, a caixa, você perdiu os itens, colocando seus itens na caixa ilimitada. Então lançou cheio de bugs, e os caras basicamente não querem devolver o dinheiro. Então, simplesmente ridículo. Ele até fala que 14 dólares não é nada para ele, mas ele está bem chateado, sabe? Enfim. E aí, pegando todas as informações que eu dei para vocês, cara, me diz uma coisa, você não fica revoltado sabendo que uma empresa que está com o jogo simplesmente no fundo do poço, eu acho que é o pior jogo que lançou nos últimos dois anos, tá? Fallout 2016 lançou em 2018. Eu diria que ele é o pior jogo desse ano, mas ele lançou no passado. E até hoje, a gente está chegando quase em 2020, e a gente continua falando de merdas que acontecem nesse jogo. Sempre rola algum problema. Mano, pelo amor de Deus, velho. O cara, ele estava relatando bugs, relatando problemas no seu jogo, e como que você retribui isso com um obrigado, com um honra ao mérito, você dá umas moedas para ele por ter ajudado o desenvolvimento do jogo e melhorar bugs que tinha, exploits? Não. Você vai lá e vai dar um ban no cara, porque ele testou o exploit para ver se era verdadeiro, e mandou para vocês. A Bethesda perdeu totalmente a mão com a comunidade dela. Agora, as pessoas que realmente gostam do seu jogo, o que vão fazer? Vão começar a abandonar o seu jogo, como esse cara aqui. Esse cara aqui vai voltar a jogar o jogo de vocês? Não vai. Tem até uma mensagem dele aqui nesse site que ele fechou, que diz o seguinte, que ele comprou seis contas do Fallout 76. Ele tinha seis contas. Eu não sei se ele pagou 60 dólares em todas elas, mas pensa a grana absurda que esse cara já gastou. Ele gastou com a assinatura de vocês, ele gastou com microtransação, ele falou. E aí, o que acontece? É isso que vocês retribuem um fã? Ele mesmo disse que é um fanboy de Fallout. É assim que vocês retribuem ele. Isso aqui me lembra aquele caso também do Antan, que a BioWare, no início do Antan, teve a cara de pau de banir um youtuber para jogar honestamente. O cara estava fazendo rotas de farming, falando, ó, você vai por essa rota, pega aquele baú, pega aquele outro, esses são os melhores baús que tem no jogo. E aí, eles disseram que o cara estava fazendo exploit para poder farmar mais rápido, sendo que ele só estava utilizando o que tinha no mapa, só que ele sabia quais eram as melhores rotas para farmar. Sabe aqueles tutoriais de YouTube? Ah, como fazer dinheiro mais rápido? Mano, é isso que ele estava fazendo, e a empresa foi lá, a BioWare foi lá e baniu o cara. Então, não é a primeira vez que empresas fazem cagadas com as próprias pessoas, os próprios fãs, velho. Pega o caso do Borderlands 3, que é extremamente revoltante. O cara vazou algumas informações públicas que estavam na Twitch do Borderlands 3, porque aparecia a imagem, os caras mandaram investigador na casa do cara, deletaram o canal dele do YouTube, deram vários strikes, e ele perdeu tudo. E era um dos maiores fãs, era um dos maiores canais de Borderlands do YouTube, e os caras fizeram isso, a 2K fez isso. Então, assim, cara, é extremamente revoltante. A Bethesda precisa melhorar muito. As coisas que eles estão fazendo é ridículas, eles estão mentindo, eles estão fazendo propaganda enganosa, botaram o P2W sendo que não podia botar, falaram que não ia ter e agora tem. Estão fazendo assinaturas extremamente caras, abusivas, gananciosas. Então, assim, cara, vocês estão perdendo totalmente a mão, e agora deram ban, deram ban em contas de um cara que estava ajudando vocês. Vocês são ridículos. Mas, enfim, galera, comenta aqui qual é a sua opinião sobre tudo isso. Na minha opinião, isso aqui é extremamente ridículo, eu estou extremamente puto com isso, porque a gente cansa de ver gente apoiando um game, apoiando uma empresa, e os caras vão lá e apunhalam os criadores e etc pelas costas, velho. A gente já sentiu isso aqui na central com a Blizzard, então não é novidade aí para os criadores que tentam ajudar os games e são ferrados depois porque a empresa decide o que quer, tá ligado? Enfim, extremamente ridículo. Espero que a Bethesda volte atrás nessa decisão, mas vamos ver, né, os próximos capítulos, e caso a gente tenha alguma informação, a gente traz aqui para vocês, beleza? Mas comenta aí, vamos debater junto nos comentários. Lembrando, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui.